MÚSICA 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 É milões das estrelas, seu doce em mimar, que eu farei por conseguir. MÚSICA Escolherei entre todas elas as que mais podem brilhar, as que mais sabem seguir. MÚSICA Escolherei entre todas elas as que mais podem brilhar, as que mais sabem seguir. MÚSICA É de no brilho da lua, do sol radioso e quente, o sol alheio acabou. MÚSICA Logo a lua será tua, tu és do reino repente, terás também o fulgor. MÚSICA Logo a lua será tua, tu és do reino repente, terás também o fulgor. MÚSICA 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 Ah, mais que te atrevesse, sentirás ao teu dispor, se me pedires te darei, só não peças que eu te esqueça, acredita no meu amor, como faze-lhes, não sei. Só não peças que eu te esqueça, acredita no meu amor, como faze-lhes, não sei.